Mais um modão sertanejo pra você curtir aí na sua casa, Trio Parada Dura Puxa a gaita, Tony Matias! Deixa comigo! E que me adianta ter a casa grande nesta solidão? É verdade! E que me adianta ter a cama larga e dormir sozinho? Nada interessa se a mulher que amo não está aqui Meus dias são tristes e as noites parecem que não tem mais fim Que droga de vida, estou revoltado Estou apaixonado por quem não me quer Vou quebrar a cama e pôr todo em tudo Vou sair sem rumo pra um lugar qualquer Nada adianta se dentro do peito o coração tá morto Para que conforto se morreu aqui minha alegria Já sofri demais, nem sei quantas noites que passo acordado Já estou cansado de dormir sozinho nesta cama fria Que droga de vida, estou revoltado Estou apaixonado por quem não me quer Vou quebrar a cama e pôr todo em tudo Vou sair sem rumo pra um lugar qualquer A rosa! A rosa!